Olha aqui, policiais civis prenderam em Magé um homem de 51 anos, conhecido como o espancador da Zona Sul. Ele tem passagens na polícia por crimes como ameaça, o espancador da Zona Sul. Adriana Oliveira. O suspeito estava escondido em uma área de mata em Magé, município da Baixada Fluminense, a cerca de 70 quilômetros do bairro de Ipanema, onde ele mora, na Zona Sul do Rio. Para encontrá-lo, os policiais precisaram fazer uma extensa trilha. E passaram dentro de uma comunidade. Ao entrar na viatura, o homem imitou um animal. Ronaldo Alves da Rocha, de 51 anos, foi preso por espancar a pauladas um morador de Ipanema. Essas fotos tiradas logo após o atendimento médico mostram a gravidade da agressão. A vítima, que não quer se identificar, precisou levar diversos pontos na cabeça e nas orelhas. Ele conta que foi atacado de repente. No momento que eu estava, já depois da corrida, estava deitado, de olhos fechados, me alongando, de um lado para o outro. Quando eu abri os olhos, deparei com ele, com uma cruz na minha cara. E me deu uma paulada na cabeça, que eu fiquei esfalecendo. Assim que foi liberado do hospital, a vítima registrou queixa nessa delegacia do Leblon, também na Zona Sul. Essa não é a primeira vez que Ronaldo é denunciado por esse tipo de crime. Segundo a polícia, o homem tem uma extensa ficha, com anotações por lesão corporal grave e ameaça. São pelo menos 10 passagens. Em todas elas, ele teria agido da mesma forma, atacado a vítima sem motivo aparente. Ele passa por uma pessoa na rua, tem alguma insatisfação qualquer em relação a essa pessoa desconhecida e passa a agredi-la, ameaçá-la. Segundo a polícia, Ronaldo estava escondido longe de casa porque possui parentes que moram na região onde ele foi encontrado. No apartamento dele, a polícia achou os pedaços de madeiras usados para agredir a vítima. Alguns estão pregados em formato de crucifixo e trazem facas amarradas nas pontas. Pela gravidade do ataque e por ser reincidente neste tipo de ocorrência, a polícia decidiu indiciá-lo por tentativa de homicídio qualificado. O autor foi indiciado por tentativa de homicídio na medida em que desferiu golpes na cabeça da vítima do que se pode inferir o dolo, a intenção de matar. E além disso, considerando sua extensa folha criminal, sempre praticando crimes de lesão, de ameaça e de dano, demonstram que ele é sim uma pessoa perigosa, uma pessoa violenta e que mais cedo ou mais tarde, em liberdade, poderia vir a atingir de forma fatal outra pessoa. A polícia vai pedir exames que possam atestar a sanidade mental do suspeito. Enquanto isso, ele permanece em prisão temporária. O homem agredido acredita que Ronaldo não é louco, mas tem problemas com drogas. Eu acho que é problema com droga mesmo, porque ele já é um ícone aqui de Ipanema, né, que todo mundo já conhece ele por aqui. E ele nunca foi desse jeito explosivo, agressivo. E ele nunca foi desse jeito.